Sabe quem tá aqui, chozeiros, e não vai fazer a rodada? Rodada NBA! E hoje vamos falar do quê, Gabriela? Vamos falar de cinco jogos. Filhos da puta. É a última rodada NBA do ano. Já vamos começar falando de quem? Lavar Ball, porque, né, tem novidades, a gente tem que falar. Mas Lavar está criando a própria liga, sabia dessa, Bruno? É mesmo? Ele está criando a própria liga. A gente vai criar também com o Rafael. O Rafael vai fazer uma liga. Não, mas a liga dele é um pouquinho melhor que a nossa. Porque são jogadores que não vão jogar o college. Então, quem não foi escolhido pra, né, fazer parte de uma equipe em college, pode ir pra essa liga do Lavar Ball. Ele vai ainda pagar os jogadores. Quem for top, topzera, vai pagar 10 mil dólares, até 10 mil dólares. Mas eles são todos obrigados a usar a Big Baller Brand. Eu achei, não achei ruim, não. A ideia dele é tentar achar um cara foda pra ele tentar ser o artista. Não, mas eu penso assim, as pessoas lá fora só conseguem jogar sempre em college. Tipo, eu não sei se é raro. Deve ser raro se eu consegui... Ah, são várias. Abertas as votações do All Star Game. Ontem. Vamos fazer a nossa votação? A gente vai fazer, vou postar no Stories, vocês dão uma olhada. Cada um vai fazer aqui o seu. Então votem lá, você pode entrar no site da NBA ou pelo app da NBA. Corre, porque tem data pra acabar e seu voto é muito importante. Então, se você quiser colocar, tipo, sei lá, um Embiid, você pode colocar. Só eu gosto do Embiid, foda-se. Miami e Boston. Boston não está numa boa semana. Não ganhou nenhum jogo, mas eu vou falar dos jogos, porque eu acho importante as equipes que ganham do Boston, né? Por exemplo, o Miami, 90 a 89. Kelly Olenic, aquela regra do ex, não é mesmo? Porque Olenic era o jogador do Boston, entrou e jogou para um caralho. 32 pontos. Puta que pariu. Josh Richardson, 19 pontos. Tyler Johnson, 6 pontos e 11 rebotes. O primeiro tempo inteiro, o Boston na frente. E aí, no segundo tempo, o Kelly Olenic falou, agora é minha hora. E aí, eles passaram na frente. O Boston ainda teve a chance com o Kyrie Irving de fazer a sexta e ganhar o jogo, mas a gente sabe que não dá, né? Não dá. O Boston precisa começar a ganhar e terminar ganhando. Eles têm certas dificuldades em deixar sempre pra bola clutch game winner, né? Que era do Kyrie Irving, podia ter acertado. Como não podia, perdeu o Miami e ganhou. Parabéns! Orlando e Chicago. Não tá fácil pro Orlando. Orlando, sexta derrota seguida. Eles começaram muito bem no campeonato e agora estão o quê? Tá uma bosta. Tá uma bosta. Ao contrário do Chicago, que tá 7 a 0. Eles perderam pro Cavaliers. Mas beleza, até aí eles estavam 7 a 0. Mirotit jogando muita bola de novo. 15 pontos e 10 rebotes, junto com o Denzel Valentine. 16 pontos e 10 rebotes. E o Chris Dunn, 15 pontos. Pra você ter uma noção, são 6 jogadores. Eu falei 3, mas 6 jogadores do Chicago tem mais de 10 pontos. Ou seja, isso quer dizer que a bola rodou. A bola passou na mão de todo mundo. O Chicago é outro time. Eu já tô falando aqui isso faz tempo. E você acha que o Chicago vai pro playoff? Acho. Acho? Acho. Vai no meio ouro e por detalhezinho. Por detalhezinho. Por detalhezinho. Por detalhezinho. Por detalhezinho. Tá aí um time que a gente achava que ia perder loucamente. Não tá. Tá fazendo jogos bons com equipes boas. A esperança, Parise. A esperança. Lakers e Houston. Lakers ganhou do Houston 122 a 116. Mesmo com o James Harden com 51 pontos. A molecada louca. O que você gosta? O que você falou? Que é foda? O Kuzma? Eu acho Kuzma muito foda. É. Ele chegou ali e apresentou no time. Tava dando pra caralho. Tava dando pra caralho. E nesse jogo foi ele que ganhou 38 pontos. O Houston ainda tentou encostar. Eles abriram 20 pontos. O Lakers abriu 20 pontos no Houston. Puta. Puta. Eu tô putando por causa disso. Eu sei. Foi o recorde dele. Foi o recorde dele. Foi o recorde dele de pontos na NBA. Foi. E no jogo que o Harden fez 30 pontos no primeiro tempo e fez 51 pontos. 51. E aí não tem. O Chris Paul saiu com dor no joelho. Não saiu. Oh meu Deus. Que bom. Esse cara da porra. Lonzobal 16 pontos e Corey Brewer 21 pontos. O Lakers tá chegado. Vai pros playoffs? Não acredito. Não, não vai. Não vai. Para os playoffs. Por que, Carolina? Eu não quero. Por que você não quer? Eu não gosto. Chicago e Cavaliers. Cavaliers ganhou. Olha assim, ó. 115 a 112. Se não fosse o nosso querido e amado LeBron James, 34 pontos, eu acho que o Cavaliers ia perder esse jogo. Porque tava foda. Tava foda. Chicago, tô falando, é um time duro. É um time que você não dá nada. Daí o cara tá jogando, os caras tão jogando muito bem, o Miro Tite mais uma vez, né? Jogou muito bem. Lembrando que o Chicago, da última vez que eles jogaram, foram massacrados pelo Cavaliers. Então só foda eles terem feito um jogo assim, foda, entendeu? Um jogo apertado, já é uma coisa boa, entendeu? Que o time já tá melhorando. Isso é incrível. E o Cavaliers abriu 10 pontos no quarto quarto. Eles tentaram ainda encostar, mas aí LeBron James, né? LeBron James, clutch. Falou, não, gente, na minha casa ninguém vai ganhar. Próximo jogo deles é contra o Godestate. Falamos disso na live. Vai dar o quê? Vai dar Cleveland, né? Vai dar Cleveland. Vai dar Cleveland. Vai dar Cleveland? Vai dar Cleveland, não tem qual. Bosta do New York Knicks! Mano, o New York Knicks ganhou. Não estava esperando. Michael Bisley jogou para um caralho. Porque o Gustavo Porzingis fez um ponto. Um ponto! Ele fez um ponto, coitado. Ele chegou de lesão e não era o Unicorn. É o Unicorn que eles chamam ele? Mas o Michael Bisley estava lá para suprir, né? A defasagem com 32 pontos e 12 rebotes. Sendo que dos 32, 18 pontos foram só no quarto quarto. Ou seja, foda. Enes Kanter também 14 pontos e 10 rebotes. E Kurt Leili 12 pontinhos! Boston começou atrás, mais uma vez. Empatou o jogo, mais uma vez. E o que aconteceu? Novamente, não teve história. Michael Bisley foi lá e jogou para um caralho. Segunda derrota seguida do Boston. Isso não tinha acontecido ainda na temporada. A galera está achando que eles estão muito cansados. Eles vão fazer um jogo em Londres, parece, no ano que vem. Então, tipo, a galera está achando que, mano, tem muito jogo ainda para ser feito. A galera está cansada. O técnico disse que não, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas a gente sabe que é um peso. 80 jogos e, tipo, não é fácil, né? É uma maratona. Então é isso. Temos os jogos de Natal, que a gente vai ver. E vou comentar, acho que no Twitter ou na Stories, alguma coisa assim. O que mais? Que na semana, os vídeos da semana de Natal são? Quais são, gente? O vlog do Bruno. O vlog do Bruno. No Botafogo. Ele bateu uma bola. Nossa, o Bruno jogou um futibas. Jogou bem. Botafogo, Botafogo, campeão. A entrevista do Marcelinho Machado com o... Gustavinho. Vai sair também. Vai. É nada. Vai sair, cachorro. Não acredito. E vai sair um vlog do Gustavinho. É nada. Você sabe o que mais vai sair? O quê? O desafio. O desafio. Ah! Duvido. E é isso, gente. Feliz Natal, graças a Deus. Agora é válido. Feliz Natal, feliz ano novo. Se inscreva no canal, deixe seu recado, deixe seu like, deixe seu comentário. E assim, gente, vamos divulgar esse rodado do MBA, né? Porque são três vezes por semana, não é mesmo? E ano que vem a gente tem novidades? Ano que... Nossa. Ano que vem a gente tem muitas novidades. A gente promete que a gente não vai copiar o tab de ninguém. A gente promete. Temos novidades. Não posso nem dar um spoiler, né? É, tipo, não pode. Nada? Nada. Não pode. Pode nem fazer. Porque aí todo mundo vai entender que é uma... O que você acha que é? O que vocês acham que é? Acho legal. Coloque aqui. Tem uma novidades muito legal o que vai acontecer com a gente. Com todos nós. A gente ganhou um milhão de reais. Não, né, Bruno? Infelizmente, não. Estamos jogando na mega cena pra isso. Então tá, beijo, tchau.